Você, um poema de José Osório Filho Há coisas dentro de mim que nem eu consigo entender Passam diante do tempo e parece uma eternidade de um querer A vida me mostra uma face, a outra eu não consigo ver e muito menos conhecer Minha imaginação vaga por diversos labirintos de uma beleza Franqueia a diversidade da razão e, quando lembro de ti, ocorre um vazio em meu coração Teu corpo desenhado acompanha a curva dos teus pés A sombra fria é o motivo de uma paixão Meu olhar se perde na imensidão dos teus olhos Dorme no sonho de uma ilusão e desadormece na mais profunda realidade de uma linda visão A pele que cobre teu corpo é como o amanhecer do dia que nasce para brilhar Transparece em tua face a mais bela forma de pensar Tua beleza transforma em tudo, inclusive teu modo de ponderar Continuo a observar teu sorriso mórbido, tímido e uma decepção Prendo minha voz no silêncio do teu coração E vou te amar mesmo que seja no palco da imaginação Sonhando com uma realidade invisível que maltrata e fere meu coração Você Por José Osório Filho Eu vou te amar mesmo que seja no palco da imaginação Eu vou te amar mesmo que seja no palco da imaginação